TORTA DE FRANGO E ERVILHAS Bom dia e bem vindos no site de RecedePabet. Hoje a receita da torta fechada de frango e ervilhas. Para isso precisamos de um garfo, uma faca, uma colher de pau, uma fritadeira, uma forma de bolo redonda, assim, uma tigela, como ingredientes precisamos de 3 ou 4 ovos, eu uso 4 ovos porque são pequeninos, assim, uma cebola picada, 300 gramas de ervilhas congeladas, assim, 25 centilitros de natas frescas, 2 rolos de massa folhada, 700, 800 gramas de frango de peito de frango, assim, cortado em pedacinhos, 2 pedaços de manteiga, um para a fritadeira, outro para barrar a forma. Vamos passar a realização da receita. Para começar, vamos pegar a nossa fritadeira com um pedaço de manteiga, vamos adicionar a cebola picada, assim, e vamos adicionar por cima os 700, 800 gramas de peito de frango. E vamos meter a nossa fritadeira no lume alto para cozer a cebola e o frango durante mais ou menos 5 a 10 minutos. Enquanto o frango está a cozer, vamos pegar a nossa grande tigela e os ovos e vamos quebrar os ovos e os meter assim na grande tigela. Uma vez que metemos os 3 ovos assim na grande tigela, vamos guardar o último ovo para a massa, vamos pegar as ervilhas assim e vamos as deitar assim na grande tigela com os ovos. Depois, vamos pegar as nossas natas frescas e vamos despejar assim também na grande tigela. Depois, a gente não esquece de mexer o frango que está na fritadeira. Com o nosso garfo, vamos mexer assim as ervilhas, os ovos e as natas assim na grande tigela. Uma vez que misturamos tudo bem assim, vamos meter a nossa tigela de lado, vamos bem nos lavar as mãos e vamos cortar o lume da fritadeira com o frango. Uma vez que a gente se lavou bem as mãos, vamos pegar o segundo pedaço de manteiga e vamos barrar assim a forma com a manteiga. Quando acabamos de barrar assim a forma, vamos meter um bocadinho de lado, vamos pegar o nosso primeiro rolo de massa folhada, vamos assim abrir devagarinho. Depois, vamos meter assim a nossa massa na forma. Tem duas colas. Ou a gente mete a massa assim diretamente na forma com a manteiga ou podemos meter na forma com papel sulfurizado. Uma vez que metemos a massa assim no fundo da forma, com o nosso garfo, vamos picar assim o fundo da massa. Uma vez que a gente picou a nossa massa, vamos meter o nosso forno a aquecer a 180, 190 graus. Depois de ter picado a nossa massa folhada, vamos pegar a nossa grande tigela e despejar assim o frango e a cebola que a gente tinha na fritadeira. E vamos, com o nosso garfo, misturar tudo assim. Uma vez que misturamos tudo assim com o garfo, vamos pegar a nossa forma e vamos despejar com a ajuda do garfo, assim, todo o frango e a preparação na forma. Podemos adicionar sal e pimenta. Eu não aumento pimenta por causa das crianças. Depois, vamos meter assim a forma de lado e vamos pegar o nosso segundo rolo de massa folhada, que vamos abrir assim, devagarinho. E vamos meter a nossa massa folhada, assim, por cima da nossa preparação. Aqui a gente pode escolher, ou vamos cortar a massa que temos a mais, ou vamos a meter assim, de lado, contra a forma, para ela bem colar com a massa que está por baixo. Depois, vamos pegar o nosso último ovo, vamos quebrar o nosso ovo e separar as gemas das claras, para guardar só a gema para a massa. Depois, com o nosso garfo, vamos picar assim a gema e vamos meter gema de ovo, assim, em todo o lado da massa. Agora, só falta fazer assim um buraquinho no meio da nossa torta e de passar a nossa torta ao forno a 180-190 graus durante 30-40 minutos. Depois de 35-40 minutos, a nossa torta fechada está pronta. Se a gente quer atirar da forma, vamos pegar um prato, vamos meter assim por cima. Tomem atenção que a forma deve estar quente. E com o segundo prato, vamos meter assim por cima e vamos virar assim tudo. Cá está, a nossa torta fechada de frango e ervilhas está pronta. Se você gostou do vídeo, mete um pequeno like neste vídeo, se é sabor. Também pode se inscrever ao nosso canal. Todos os comentários são bem-vindos. Bom apetite e até breve no site ReceptePabete.